Bom dia galera, bom dia, ótima quinta-feira pra vocês Hoje dia 9 de junho de 2016 Estamos aqui na cidade de Suíça Galera, eu achei um tópico interessante pra mostrar pra vocês aí O pessoal sempre tem curiosidade Qual que é o seu caminhão preferido aí? Vamos fazer uma pesquisa aí, vamos ver qual que vai ganhar o que aí Aqui em cima, não sei se é desse lado ou se é desse lado Que vai aparecer o, a gente chama de card É onde tem um izinho, você vai clicar ali Ele vai aparecer agora exatamente aí nos 40 minutos Um, dois, já, aí ó Aí você clica ali E você vai escolher qual que é o caminhão que você tem preferência ali Qual que é o painel mais bonito E o porquê que você gosta dele Não adianta simplesmente dizer, ah eu gosto do Volvo Ah, eu gosto do Scania Eu quero que você vote e escreva embaixo no comentário Jair, eu gosto do Scania por causa da estabilidade, conforto, a cabine é boa, isso, aquilo Não há necessidade de você falar do outro caminhão Ah, eu não gosto Qual você gosta? Tipo, Jair, eu gosto do Volvo por isso, por aquilo, por aquele outro Eu gosto do Volvo e não gosto do outro Não, não há necessidade Você só fala daquele que você gostar Tá bom? Olha os painelzão dos bichos aí Vou colocar o painel aí, ó De cada um desses aí Do Volvo, do Ivec, do DAF Ó, lembrando, hein Aqui na Europa tem muito DAF e muito MAN São considerados caminhões de... Top Tá entrando no Brasil agora É... Alguns estão sendo bem aceitos Outros não, mas é... Leva em consideração que Além da marca Scania, Volvo e Mercedes Que todo mundo conhece Tem muita novidade no mercado aí Tem muita coisa boa aí Que às vezes passa despercebido Por causa da... O efeito propaganda da mídia Fique de olho, hein Tem caminhão bom no mercado aí Valeu, vota no seu caminhão Escolha sua gabina aí Seu painel Vamos ver quem que vai ganhar aí Um abraço, galera Boa quinta-feira Fui Fui Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma